Oi meninas, hoje é domingo, são 8 e 15 da noite, meu esposo tá pra chegar, ele queria sair pra gente comer alguma coisa, né? Mas eu decidi ficar em casa e eu vou fazer uma pizza no liquidificador, na verdade eu vou fazer duas, né? E aí eu resolvi gravar essa receitinha pra vocês que é bem prática, é bem baratinha, não tem trabalho de você ficar amassando a massa na mão, né? É só bater e colocar passar e rechear depois, é barata porque eu não gasto nem 10 reais fazer uma pizza bem caprichada, né? E aqui na minha cidade tá em torno de 35 reais uma pizza, então é muita diferença. Aí você, além de você fazer em casa, você pode ver os ingredientes que você tá usando, a qualidade, ver que é tudo fresquinho, tempero, né? E a gente compra pronta, às vezes vem coisa lá que tá tudo congelado, tudo, né? Então eu vou começar a gravar agora, vou passar a receita pra vocês. Da massa, eu vou passar a receita e depois eu falo o recheio, mas o recheio é a gosto. Então a massa de pizza vai colocar uma xícara de leite, um ovo, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de açúcar, uma colher de margarina, uma xícara e meia de farinha de trigo e uma colher de fermento. Então eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador e vou bater. Então eu vou começar pelos limos. Colocar a farinha e uma colher de fermento. E vou acrescentar meio pedacinho de alho, meio dente de alho, para dar um gostinho na massa. Então eu vou acrescentar meio dente de alho, só para dar um sabor a mais, mais, mas é opcional, viu gente? Isso aí eu uso na minha receita. Vocês podem estar acrescentando também uma colher de queijo ralado aqui. Eu não vou colocar, porque meu queijo está pouco, mas pode colocar meia colher de queijo ralado. Bom meninas, a massa está pronta. A massa está pronta, sem estresse, não faz aquela sujeira que você tem que ficar amassando. Agora eu vou untar uma forma para a pizza, mas pode ser a normal. Eu já fiz muito em forma normal a pizza. Não precisa ser própria não, né? Despejei a massa, ó. Agora eu só vou espalhar ela. Não dá trabalho nenhum. Aqui vocês podem fazer o recheio a gosto, se quiser colocar brócolis, ervilha, batata cozida, com pedacinhos de ovos, aí faz com o que tem em casa, né pessoal, aquele esquema lá. Ó, vocês dão uma chacoalhadinha assim, ó. Ó, a massa, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Agora eu vou assar, o ponto dela pronta é rapidinho, não é nem 10 minutinhos, principalmente quem tem forno elétrico, porque o meu forno é muito rápido. O ponto dela é assim, ela vai começar a sair umas bolinhas, e você vai furar, vai ver que ela está sequinha. É o ponto dela. Eu vou colocar para assar agora. O forno está pré-aquecido a 180 graus. Enquanto eu laço aquela, eu já vou bater a outra pizza. Eu vou pegar a fantasia, mas eu vou pegar um pouquinho de de-dô, eu vou pegar o outro. 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 Terminei de bater aqui, meninas. A massa ficou assim, igualzinha a outra, não sei se vocês vão conseguir ver, agora eu vou untar essa forma aqui, deixa eu pegar o papelzinho, bom meninas, a massa está pronta, agora eu vou destejar aqui igual a outra, vou espalhar, você pode ir só fazendo assim, ó. Então, vamos lá. Prontinha a massa da pizza, ó. Eu vou ver se eu mostro para vocês a outra pizza assando. Ó, a massa está assim, ó, só falta colocar para assar. Agora eu vou mostrar para vocês a que está assando lá. Ó, meninas. Aqui essa eu vou colocar para assar, enquanto a outra não fica pronta eu vou providenciar o recheio. Bom, meninas, aqui ó, a primeira massa já ficou pronta. Deixa eu ver se eu pego. Ai, está quente. Ó. Ó. Ó, o ponto dela é esse aqui. Ela fica bem fofinha, tá? Ela não fica aquela massa pesada, ó. Agora eu vou levar essa outra aqui para assar. Já está pronta. Olha lá. Como o forno já está bem quente, essa aqui vai ser bem mais rápida. Ó, pessoal, está quase pronta essa pizza aqui. Para mim já começar a rechear elas. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, ó. Eu cortei a cebola. Uma cebola em rodelas. Que aqui todo mundo gosta de cebola. Não tem frescura aqui em casa, não. Aí eu só vou jogar um pouco de água quente. Eu fervi a água. Vou só escaldar ela, ó. E já vou escorrer essa água aqui. Só para tirar aquela acidez dela. Tá bom, meninas? Eu vou usar nas duas pizzas. Ó. Um pouco de milho. Essa aqui é o que eu comprei do um real. Achei bom o milho, ó. Bem amarelinho. Eu tinha meio tomate, então eu fatiei. Uma cebola. Aí eu coloquei água quente, ó. E já escorri. Aí essa dica da cebola, quem quiser também pode fazer e colocar em lanche a cebola. Fica muito bom. Tira aquele sabor, né? Forte. Orégano. Aqui eu tenho catupiry. Aqui eu peguei uma calabresa e mais um pedaço. E eu coloquei no triturador, tá? Aí eu triturei ela. Quem não tem triturador, gente, não tem problema. Porque, às vezes, eu faço ela cortadinha em rodela. Não tem problema nenhum. É que hoje eu quis triturar ela, né? Mas pode fazer cortadinha em rodela, cortadinha em quadradinha, do jeito que vocês quiserem. E eu tenho um pouquinho de queijo. Então eu vou ver o que que eu consigo fazer. Acho que eu vou fazer uma de calabresa e esse queijo eu vou fazer uma de mussarela. Vamos ver o que que eu bolo aqui. E eu tenho também, que eu tava esquecendo, o molho de tomate. Um sachê normal que eu vou jogar em cima da massa. Então agora eu vou começar a rechear. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a textura da massa, ó. Ela fica bem fofinha, ó. 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 Bem fofinha. Agora eu vou furar ela inteira pra tá colocando molho. Eu gosto de colocar bastante molho nela. E eu não coloco nada no molho, não. Eu só pego, abro o sachê e jogo em cima da pizza. Não coloco sal, não coloco nada. Só o molho mesmo. Eu tinha esquecido, meninas, eu vou colocar azeitona também. Aqui em casa nem eu e nem as crianças gostam. Mas meu esposo gosta de azeitona. Então eu vou abrir esse sachê aqui. Eu comprei no 1 real. Esse sachê com 100 gramas de azeitona. Aí ela tem o caroço, né. Mas eu vou colocar na pizza que meu esposo gosta. Ó, meninas, ficou pronta as duas massas. Já separei a azeitona aqui, ó. Pra tá colocando também. Agora eu vou furar elas. Ó, essa aqui, ó. Ficou bem macia também, tá bem quente, ó. Agora eu vou furar elas, rechear e colocar ali só pra derreter o queijo mesmo. E tá pronto. Tchau. 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 a calabresa, a cebola, o catupiry, orégano e a azeitona. Então ficou assim, ó, recheei bem, umideci bem as bordinhas dela, ó. Agora eu vou colocar pra assar. Ó, ficou assim. E ficou assim, ó. Tá bem recheada. E aí Bom, meninas, agora eu vou tirar aqui, ó, a pizza. Ela tá bem assada, ó. E já vou colocar a outra pra assar, que a outra é bem mais rapidinha. Tchau. 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 Ó, ficou assim a pizza. A de queijo tá assando. Bom, eu quero aproveitar e mandar um beijo pras meninas, que tão deixando comentário lá no meu vídeo. Eu quero mandar um beijão pra Vânia Belmonte. Pra Silmara Mendes. Beijo. Beijo. Para Esther Gomes, que tá sempre comentando lá. Pra Eunice Anunciato Ramos. Beijos. Flor, você sempre tá mandando comentário lá pra mim. Eu tô muito contente com as meninas, que elas tão me animando a gravar mais vídeos. Pra Luciene Francisco Porto. Beijos. Eliane Gomes. Beijos, menina. Cíntia Lima. Quero mandar um beijão pra Cíntia, que ela comenta bastante também nos meus vídeos. Pra Má Márcia. Um beijo. E eu quero mandar um beijo muito especial pra Maristela Moreira de Freitas. Ela tem canal no YouTube. O canal dela é muito bom, gente. Quem não conhece, vai lá conhecer. E pra você, ó, Maristela. Eu espero que você faça essa receitinha aí, ó. E espero que vocês tenham gostado da receita. Quem gostou, se inscreva no meu canal, dá um joinha. Qualquer dúvida, põe nos comentários lá. Beijos, meninas.